Campeão Campeão A bala do meu rebalho não tem açúcar Nunca no minha carabina não vai dormir A boca do barato nunca não creia A casa do jogo de bar eu não tenho tempo Os quatro reis do baralho não tem castelo Campeão e o pato de palma é de madeira De longe o nome e o passo não tem asfalto Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Campeão e o pato de palma é de madeira Obrigado.